Olá, eu sou Francine Godoy, falo da redação do T-Globo e vou apresentar a notícia que selecionamos para hoje. Hoje vou-vos contar que quatro cientistas receberam o Prêmio Nobel da Agricultura e da Alimentação. São eles a doutora Maria Andrade de Cabo Verde, o doutor Howard Bowies dos Estados Unidos, o doutor Robert Uanga de Uganda e a doutora Gemlo dos Estados Unidos. Juntos, eles combatem a fome e a desnutrição através da biofortificação, um processo de enriquecimento de cultivos agrícolas com vitaminas e minerais essenciais através de uma reprodução seletiva. Doutora Andrade, doutor Muanga e doutora Lou trabalham no Instituto de Pesquisa Internacional para Batatas e juntos combatem a deficiência de vitamina A na África Subsaariana, onde esta doença atinge aproximadamente 48% das crianças com menos de 5 anos. A solução que a equipe desenvolveu foi com a batata doce de polpa laranja. As pesquisas mostraram que consumir apenas 125 gramas desta batata doce com polpa laranja desenvolvida por eles é suficiente para satisfazer as necessidades de vitamina A de uma criança na pré-escola. E assim convenceram mais de 2 milhões de famílias africanas a consumi-la. O quarto ganhador do prêmio é doutor Boas, que criou o Harvest Plus, um programa do Instituto Internacional para Pesquisa de Política Alimentar com foco na promoção da biofortificação como uma maneira de combater a desnutrição ao redor do mundo. De fato, doutor Boas e a Harvest Plus ajudaram com que esta batata doce de polpa laranja chegassem às pessoas que mais precisavam dela, ligando os agricultores aos consumidores. A Fundação Wood Food Prize acredita que o trabalho desses quatro cientistas impactaram positivamente a vida de 10 milhões de pessoas, principalmente na África Subsaariana. Gostamos de colocar aqui a nossa grande admiração por esses quatro cientistas. Por hoje ficamos assim. Obrigada por nos acompanhar aqui no Itglobe. Para saber mais sobre esta ou outras notícias, visitem o nosso website.